Música Fala aí meus queridos, tudo tranks? Aqui tudo tranquilo, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo ao canal O Cara do TI Bom meus queridos, antes de começar aqui o vídeo do canal, quero primeiramente falar três coisinhas Primeiro, desculpem pela não divulgação de vídeo na última semana Eu tive alguns imprevistos, então eu não consegui fazer review, não consegui abordar alguns temas Então peço desculpas E já aquele velho hábito, se você é inscrito aqui no canal, já deixa aquele like maroto, beleza? Espalha para os seus amigos, amigas, parentes e afins para estarem indo aqui ao canal Dá aquela curtida, aquela inscrição, beleza? E se você não é inscrito, logue aí na sua conta do Google, pode ser Gmail, YouTube, enfim Já se inscreve aqui no canal e já deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso movimento Beleza? Então sem mais delongas, bora lá para o vídeo Bom meus queridos, foi aprovado lá nos Estados Unidos pela, vou até ler aqui para vocês A Federal Communication Commission, que seria a equivalente a Anatel, o fim da neutralidade da rede Aí vocês vão me perguntar, pô Ricardo, mas o que seria a neutralidade da rede? Bom, se vocês ainda querem saber o básico do que é rede, como é funcionar o plano de dados Eu vou estar colocando um link aqui no topo, no cardzinho, vocês cliquem E também no final do vídeo vai ter um cardzinho explicando o que é 3G, 4G, franquia de dados, internet fixa, móvel É um vídeo bastante bacana, lá vai estar explicando o básico, beleza? Bom, voltando aqui ao assunto, a FCC derrubou uma lei que existia desde 2012, lá nos Estados Unidos E já já vocês vão entender porque isso pode refletir aqui no Brasil Que acaba com a neutralidade da rede O que seria a neutralidade da rede? Então imagina que você gosta de acessar YouTube, Netflix, Twitter, Facebook, whatever E você, teoricamente, teria um acesso garantido, de velocidade, qualidade e tudo mais Sem distinção, correto? O que acontece com a derrubada da neutralidade da rede? Isso pode acabar Então isso seria o que? As grandes empresas de telecomunicações, que não tem concorrência Vamos ser bem sinceros, que existem grandes oligopólitos que tem o controle sobre a internet Então com isso você, por exemplo, teria certas dificuldades para estar acessando, por exemplo, um YouTube Então, voltar lá para o caso dos Estados Unidos Isso ainda não foi aprovado pelo Congresso Então tem duas possibilidades O Congresso barrar e nada disso acontecer Ou o Congresso aprovar, infelizmente, por forte influência de lobistas das grandes telecomunica Então, por exemplo, a Concast, que é a maior operadora de telefonia e também de internet lá dos Estados Unidos Ela é dona do Hulu, H-U-L-U Concorrente da Netflix e do YouTube Então ela pode fazer o que? Porque quem quer acessar o YouTube, o Netflix ou até mesmo o Facebook Que tem uma plataforma de vídeos Não vai conseguir ter uma qualidade tão boa que em assinar o Hulu Entendeu onde está o problema? E como que isso pode afetar aqui o Brasil? Bom, a gente tem aqui, né, porcamente, vamos dizer, o Marco Silvio da internet Que, na minha opinião aqui, bem rapidinha Ele é só mais um multado de leis com algumas coisinhas que deram certo Então, aqui também tem a neutralidade da rede Então, nenhum pacote de dados, né, não pode ter nenhum tratamento diferente Então, se você acessa o Face, Twitter Ou você quer ficar vendo um vídeo de gatinho fazendo cafuné em cavalo, sei lá, tanto faz Isso é direito seu Por quê? Você pagou pelo aquele serviço, você faz o que quer Por que isso pode acontecer? Grandes empresas podem, por exemplo Vamos supor que a operadora A feche uma parceria com, sei lá, um portal A, B e C E se você gosta de acessar um portal D, você não consegue Ou simplesmente, por exemplo, você vai ter uma cota de vídeos no YouTube Então, por exemplo, você gosta de assistir 100 vídeos no YouTube no mês E aí a sua operadora só vai poder falar que você tem direito a 10, né Então, isso é um grande problema, né Vamos torcer para que não seja passado isso lá pelo Congresso americano Porque vai ter reflexo aqui E já está tendo bastante lobby das operadoras de estar flexibilizando, né A parte de neutralidade da rede Uma alternativa, no meu ver, que seria bastante viável E até que daria um certo oxigenação aqui no mercado Tanto aqui quanto lá em qualquer outro lugar do mundo Seria mais players para concorrer Então, se você tem mais operadoras e mais empresas concorrendo Você meio que barra esse tipo de coisa, né Então, vamos torcer para que o Congresso lá barre E que isso seja só uma coisa que veio como um alerta Então, vou deixar esse vídeo como um alerta Então, se... vamos deixar isso aqui como um alerta Então, se for aprovado lá Vocês já dão aquela pressionada nos senadores, congressistas Do seu estado, né Vai ter gente que fala Ah, mas isso é direito das empresas e tal Mas hoje tudo vira em cima, né Da internet E também a gente tem que ver que Pelo menos aqui no Brasil E provavelmente lá fora Grandes empresas de telefonia também Donas de TV a cabo Então, vocês veem que aqui no Brasil Tem esse tipo de coisa de Você compra o telefone E aí você tem que ter pelo menos a TV Porque senão fica mais caro, né Então, a internet seria basicamente o que acontece hoje Na TV a cabo Você tem um pacote básico, né Mas você quer ver uma... uma HBO Uma... sei lá Uma Warner, uma Universal Sei lá Pensa aí no pacote que você quiser Você vai conseguir aquele pacote Só que você vai trazer mais... Porcarias, vamos dizer assim Que você não queria assistir, né Então, a gente tem que ficar em alerta Se a gente começar a querer passar por lá A gente vai ter que fazer uma pressão aqui Tá certo? Então é isso, meus queridos Eu queria dar esse recadinho aqui pra vocês Muito provavelmente essa semana Sai uma review do sistema operacional Debian Já tô terminando de fazer aqui os ajustes, beleza? Então, se você gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha nas redes sociais, beleza? E vão ficar alerta pra não tirarem a nossa liberdade Na internet Então é isso, meus queridos Espero que tenham gostado do vídeo Deixem um joinha Até uma próxima Aquele abraço E tchau!